A União dos Governos de Kansai, do qual a província de Xiga faz parte, juntamente com outras seis províncias, concordou em estipular em cerca de 10% a meta de economia de energia elétrica para este inverno. A reunião realizada no último dia 28 contou com a participação do vice-presidente da Companhia Elétrica de Kansai, Jiro Kagawa, que explicou aos governadores presentes sobre a demanda de energia elétrica para o inverno deste ano. Desde o acidente em Fukushima, no começo deste ano, sete das onze usinas nucleares da Companhia Elétrica de Kansai estão paradas para inspeções de rotina. A companhia prevê que faltará 9,5% de energia elétrica em fevereiro do ano que vem, caso as sete usinas que estão paradas não possam voltar a operar nos próximos meses, já que as quatro usinas funcionando atualmente também devem parar para passar por inspeções de rotina. Tendo isso em vista, a União dos Governos de Kansai concordou em estabelecer em torno de 10% a meta para a economia de energia para este inverno e fará os ajustes finais para colocar isso em prática junto ao governo central japonês e a Companhia Elétrica de Kansai. Itsukutsuji, mãe do pianista cego mundialmente famoso Nobuyuki Tsuji, fez uma palestra em Rikone, na qual contou como foi sua experiência na educação do seu filho. O famoso pianista Nobuyuki Tsuji, cego de nascença, demonstrou interesse por música ainda quando era uma criança pequena e desde cedo começou a mostrar seu talento no piano. Na palestra, encontrando e desenvolvendo o talento de seu filho, sua mãe, Itsukutsuji, contou como foi educar o pianista prodígio. Na sua apresentação, Itsukutsuji falou sobre sua insegurança em educar seu filho, mas afirmou que sua atitude positiva e proativa ajudaram a expandir o potencial de Nobuyuki. Ao final da palestra, ela falou aos presentes, para que uma criança possa desenvolver seus talentos, é preciso elogiá-la. Espero que, não importa o que aconteça, vocês nunca deixem de tentar desenvolver o potencial que cada ser humano possui. Avisos do governo de Shiga. No dia 26 de novembro, será realizada a Festa de Confraternização Multicultural 2011 de Rito. O evento terá início ao meio-dia, com final previsto às 15 horas, e será realizado no Centro Comunitário Haruta Higashi, da cidade de Rito. No festival, você poderá aproveitar apresentações de dança e música de diversos países, além de barraquinhas de comida. Durante o evento, você também poderá experienciar como é um terremoto num veículo simulador de abalos sísmicos. Para mais informações, entre em contato com a Associação Internacional de Rito. Eu serei um dos apresentadores do evento nesse dia. Não deixe de participar. No dia 31 de outubro, o escritório de imigração de Shiga mudou de local. Até o mês passado, o escritório se encontrava no quinto andar do prédio que fica em frente à Estação Jeiaro de Otsu. Porém, a partir deste mês, o escritório passou para o sexto andar do edifício Otsu Bioko, novo prédio administrativo de Shiga, recém construído. O novo prédio, de cor cinza, localiza-se bem próximo ao antigo, aproximadamente um quarteirão abaixo, a cerca de três minutos da estação. O número de telefone e fax continuam os mesmos. Na próxima semana, vamos apresentar a Associação dos Chineses Residentes de nossa província. Então, até a semana que vem. Até o Nara. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho